É hora que está ali a regularização. É hora que é proibir o piscador. Vamos dizer, por exemplo, ah, não, o piscador também põe tanto tempo, para um luna, dois luna, não pode ir me esconder se ele põe. Um luna, dois luna e quinta luna, o piscador para comer, para beber, para pagar seu gasto, não? Se você não quer vir a situação de custo, não? Ah, se o seguinte, o governo compra tudo, tudo é piscador, não? Cumpre um equipo, dê um salário para o luna, então, faz o que você quer. Se você quiser, você quer fazer. Se você quer ter piscador na conta, faz isso. E agora, nenhum piscador está saindo de lá, e você tem seu salário, mas eu tenho um salário para o luna, para não viver com ele. Eu espero que esse, não pode passar, não pode pegar o gasolina, então, 30 supermercados, então, 30 caminando, não está comprando o luna, então, vai que presta. Não é gasto. Se botar aí um, seis, um parque com seis, anjoel, quatro florinhos, como não? Então, proteção de tribão, tribão, é para essa corteira. Quatro, três, sete pavos. Proteção de tribão, tribão, ordem turista, e a boa. Onde a propaganda vai para a rua? Passou, não marcou a tribão. É, mas pequeno viagra. Passou, tudo isso, não está atrás da lei, Me tem seguro, que ele não está subindo, é um boto, subir lá, para ir buscar na vida. Hacia ele, então, depois, botar bem pompa com o piscador. Tu me curaxe, passa nas pães lagunas, nós des pães lagunas, e vitanam. Nós está riba, não vai piscar. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa.